Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse domingão, trazendo muita informação, notícias fresquinhas, mais um vídeo recheado aí para você, torcedor palmeirense que nos acompanha. Como sempre, já peço para você que está chegando, deixar aquele like, amassa o dedão no like, porque é muito importante, seu like ajuda muito, faz com que a plataforma impulsione nosso conteúdo para novos palmeirenses. E se você é novo por aqui, meu parceiro, muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, aqui a resenha de torcedor para torcedor, peço para que você se inscreva aí, é, inscreva-se, vamos chegar aí aos 42 mil inscritos, falta pouco, conto com a ajuda de vocês, se inscreva e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nada, e peço também para você compartilhar com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? Bora lá, domingão de informação aí, domingão de notícias do nosso verdão, só antes eu quero dar uma resposta aí, para o canal Flazueiro, é um canal que fala do Flamengo, tá lá cobrindo a chegada do Sampaoli no aeroporto, né, a plataforma aí me recomendou esse ao vivo, tava vendo agora de manhã, às vezes eu acompanho algumas opiniões dele, acompanho do outro lá, acho que é Gabriel, né, o paparazzo, eu acompanho, acompanho o Barolo, acompanho várias mídias, certo? E é o seguinte, eu me peguei ele falando hoje, o Flazueiro, na live lá, que ele tava se gabando, ah, porque a Leila, ela falou do Flamengo para se aparecer, para as marcas dela ficarem em evidência, as marcas dela, amigão, já estão em evidência faz tempo, bem antes do Palmeiras, e ó, bem antes de vocês flamenguistas aí, a maioria nascerem em 2019, tá, a Leila já patrocinava o Carnaval, enfim, isso não vem ao caso, tá, ela patrocinava o Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro, ó, bem antes, tá, bem antes dela vir para o Palmeiras, e o Palmeiras é bem maior que a Leila, é bem maior do que qualquer pessoa que está lá no comando, tá certo? O Palmeiras é acima de tudo, de tudo, de tudo, ninguém lá é maior que o Palmeiras, nem nós, torcedores, somos maiores que o Palmeiras, certo? E vocês, flamenguistas, vocês se acham maior que o clube, vocês acham que o clube de vocês, né, vocês, vocês, deixa eu falar aqui uma coisa, tá, a Leila quis aparecer, porque falou do Flamengo, e quando o filho de, o filhote de hipopótamo aí fala do Palmeiras, é o quê? Ele não quer aparecer? Ele não quer aparecer? O Palmeiras e a Leila não precisam disso, não, para aparecer, para ter audiência, ele falou que o Palmeiras não está tendo audiência, o Palmeiras não está na mídia, imagina se tivessem, levantando todos os canecos que está levantando, ganhando de vocês, nas finais, né, quem diria? Palmeiras não tivesse, hein? Caramba! E é o seguinte, ele estava se vangloriando, porque o canal dele tem mais inscritos do que o canal oficial do Palmeiras, é lógico, meu amigo, vocês são terceirizados, o torcedor palmeirense não é terceirizado, vocês são terceirizados, vocês foram criados pela Rede Globo, certo? Então por isso que vocês têm mais audiência, vocês têm, você tem mais inscritos no seu canal do que o canal oficial do Palmeiras, porque vocês são terceirizados, tá certo? Bom, deixa eu, né, parar por aqui, porque isso não vem muito ao caso também, não quero tomar muito mais o tempo de vocês, É o seguinte, rapaziada, o domingo é de folga aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, após a vitória de ontem, a equipe descansa hoje e retorna aos treinos amanhã de manhã na Academia de Futebol para iniciar a preparação. Olha, pra essa decisão aí, pra mim é uma decisão na quinta-feira, tá? Contra o Serro no Morumbi pela Libertadores. Por que que é decisão? Se perder complica, já perdemos o primeiro jogo, então não podemos pensar em derrota na quinta-feira contra o Serro, vai ser um jogo muito complicado, certo? E eu queria falar agora de uma decisão que o Abel Ferreira tomou e queria saber a sua opinião. Pra mim, uma decisão acertada. O Everton falou no final da partida sobre ele não desistir dos jogadores. E essa decisão aí, né, de pôr o Flaco Lopes, essa decisão do Abel de não liberar o jogador que estava sendo procurado aí pelo Vélez. Ah, então ele tá colocando aí o Flaco de titular e tá dando muita confiança a ele. Ó, e fez muito bem ao atacante argentino. Se liga só, torcedor. Ele marcou aí quatro gols nos últimos quatro jogos. O Flaquito está aproveitando muito bem o momento. E eu queria saber de você, torcedor. Flaco Lopes e Hendrik é a melhor dupla ali pra comandar o ataque do Verdão? Então, eu acho que tá dando certo, né? Pô, e ainda mais pro Flaco Lopes. Quatro gols nos últimos quatro jogos. Pra mim, essa decisão do Abel foi muito acertada, né, de dar tempo pro jogador. A gente, às vezes, não espera. A gente, às vezes, não quer esperar. Mas o Abel, realmente, ele entende ali o que ele tá fazendo. E o Flaco tá desempenhando um futebol muito gostoso de se ver. Ele tá bem mais leve. Tá disputando todas as jogadas. Tá finalizando com mais confiança. Eu lembro, ano passado, teve um lance dele. Que ele tropeçou na bola. Esse lance viralizou, né? A própria torcida do Palmeiras aí, tirando sarro. Ele foi chutar e bateu com o pé na bola e furou com o outro. Nossa Senhora! Então ele tava faltando confiança. Era um jogador que não tinha confiança. E agora o Abel deu essa confiança a ele. E os gols, né, família? Os gols saindo, é o que eu falo. Quando sai o primeiro, o segundo gol, o cara tende aí, né, a deslanchar. E, ó, é o momento do Flaco titular no Palmeiras. O que você acha, torcedor? O Abel deve manter o Flaco como titular ou não? Deixa a sua opinião aqui embaixo, tá? E, ó, rapaziada, eu queria falar agora de quem estava na torcida pelo Palmeiras ontem. Gustavo Scarpa postou em seu Instagram que estava assistindo aí o jogo, né, dos ex-companheiros. Eu acho que bateu uma saudade aí, hein, Scarpinha? É, eu não sei. Agora, não me recorde se o Nottingham joga hoje. Ah, eu acho que ontem o Nottingham não jogou. Não sei se você está relacionado pra essa partida. Mas, pô, legal aí, né, você está acompanhando o Verdão ainda. O Verdão não saiu de você. Quem sabe aí um dia você possa voltar a vestir a nossa camisa, porque foi um jogador muito importante aí na última temporada. Conquistou vários títulos aí, né, com a nossa camisa. Mas acho que bateu uma saudadezinha, hein? Acho que bateu uma saudadezinha. E, torcedor, você que não quer perder a oportunidade nesse domingão de, ó, tentar fazer aquela graninha extra, tem um recado aí pra você. Se liga só. Agora o Resenha ao Viver de Acaxbet Brasil. São parceiros. E quem ganha com essa parceria é você, torcedor, que nos acompanha. Ó, já quer ter 200% de bônus no seu primeiro depósito? Então, meu parceiro, utilize o código 200% de bônus para ter 200% no seu primeiro depósito, tá? E assim que você se cadastrar, é, só por fazer o cadastro, eles já vão te dar aí R$10, tá? Pra você fazer ali, né, os seus investimentos esportivos. Utilizando o cupom RESENHA10. Ó, clica no link aqui no comentário fixado. Primeiro link, clica lá e já faz o seu cadastro na Cashbet Brasil. E, ó, 200% de bônus no seu primeiro depósito e já vai ter aí R$10. Eles já vão te disponibilizar R$10 pra você começar aí os seus investimentos e apalpitar com a Cashbet Brasil. Beleza? Bom, agora dando sequência aí nas notícias, eu quero falar que o Hendrick, mais uma vez, foi destaque na Espanha. O jornal AS destacou a condição de matador, matador, fazedor de gols, tá? Espero que a plataforma não entende, né, essa palavra aí de uma outra forma, certo? É, do nosso novo camisa 9. Hendrick levou 4 minutos para marcar o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. E eles publicaram o seguinte, eles destacaram o seguinte. Um gol que deixa clara uma de suas maiores virtudes, o faro de gol na área. E é isso aí. É o que eu falei. É, pra mim, o Abel também acertou em deixar um pouquinho o Hendrick no banco. É, pra ele. Ele mesmo estava se cobrando demais. A torcida estava cobrando, mas ele mesmo se cobrava. Porque é um atacante vive de gols. Vive de gols. Ele tem o faro do gol. Eu falei, gente, vamos ter calma. O gol dele ainda não saiu. O Dudu também ainda não saiu nessa temporada. Lá atrás ainda não tinha saído, né? Antes do primeiro jogo da final aí do Campeonato Paulista. E aí eu falei aqui várias vezes. Quando sair o primeiro gol, vai desembestar de fazer gol. E o Hendrick, né, tá ajudando muito aí. Fez gol no primeiro jogo da final. Fez gol no segundo jogo da final. Fez gol ontem. E eu queria saber de você, torcedor. O Hendrick pode brigar pela artilharia do Brasileirão? É o nosso novo camisa 9, hein? Será que o Hendrick vai conseguir aí, sei lá, né? Chegar entre os primeiros aí na liderar a artilharia do Campeonato Brasileiro? Germancano é um bom concorrente. Quem mais também? Camisa 9. Luiz Soares. O Grêmio acho que joga hoje contra o Santos. Eu acho que tem esses, né? Camisa 9. Bom, Caleri. Tiquinho Soares. O Pedro. Se bem que o Pedro tá pistola, hein? Vai ficar no banco, é o que tudo indica hoje no jogo do Flamengo. É, rapaziada. Eu acho que o Hendrick, ele pode sim aí. Lógico, tem na cabecinha no lugar. Eu acho que ele tem tudo aí pra ser um dos artilheiros aí dessa competição. Bom, informação que saiu agora de manhã, tá, gente? Desembargador impede Vasco de vender ingressos para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã. A liminar foi um pedido de Flamengo e Fluminense que recorreram da decisão favorável ao Vasco de jogar no estádio. O jogo está marcado para o próximo dia 23 e com essa liminar o local segue indefinido. Então, falamos ontem que o jogo seria no Maracanã. Não vai ser mais, pelo menos, por enquanto, por conta dessa liminar. Vasco e Palmeiras ainda não tem local definido, hein? Meu Deus do céu. E, rapaziada, e pra esse jogo aí, tá, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, um fato aí inusitado, hein? Porque eu não me lembro de uma outra situação igual a essa, tá, parecida a essa. Os dois técnicos aí estão suspensos. A Bel Ferreira foi expulso ontem. O Barbieri foi expulso também. Aliás, o Vasco ganhou do Atlético Mineiro lá no Mineirão. Quem diria, hein? O Vasco surpreendendo aí, voltando pra Série A. E fez um jogo aí que conseguiu segurar o Atlético Mineiro. Fez dois gols no começo, segurou o Galo aí, conseguiu vencer por 2x1 essa partida. Então, os dois técnicos, tá, voltando pra esse jogo Vasco e Palmeiras. Os dois técnicos foram expulsos e não comandarão as equipes à beira do campo. Eu não me recordo de uma situação parecida a essa. Se você recorda, se você lembra, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Os dois aí técnicos vão desfalcar as equipes nesse jogo. Bom, e o Palmeiras fez pedido aí para a diretoria do São Paulo liberar a carga máxima de ingressos pro jogo do Verdão contra o Serro na quinta-feira. A diretoria quer comercializar os 66.500 lugares aí, né? Os 66.500 ingressos pedidos à diretoria do São Paulo. Será que a diretoria, será que o Casares vai liberar pro Palmeiras, pra torcida do Palmeiras quebrar o recorde de público da torcida do São Paulo? Eu acho que não, tá? Bom, o Palmeiras já anunciou que as vendas aí de ingressos pra esse jogo começam na segunda-feira, tá? Amanhã, para os sócios avante. Os ingressos vão a partir aí, começam, né? A partir de R$80,00 pra essa partida. Provavelmente vai vender todos os ingressos aí que forem comercializados. Vamos ver se eles vão liberar aí a carga máxima, né? Do Morumbi, tá? Bom, era isso aí que eu queria passar pra vocês, tá? A gente acabou, acho que era só isso mesmo. A resposta aqui do Flazueiro que eu tinha anotado foi no começo do vídeo. Então é isso aí, queria agradecer a audiência de vocês em mais um vídeo. Deixa o like, não esquece se acompanhou até aqui, esqueceu o like, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva aí, é totalmente gratuito. Tamo junto, mais tarde a gente volta e avante palestra sempre.